Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Carlos. Venho aqui manifestar meu apoio à Chapa 1, Unidade para Lutar, porque sei que ela é composta por pessoas comprometidas com a educação, uma educação revolucionária, solidária, que busca transformar a sociedade e fazer com que vivamos numa sociedade melhor.